A Ucrânia diz ter derrubado drones russos em algumas regiões do país. Amanda Nascimento agora que traz os detalhes pra gente. A Força Aérea da Ucrânia diz ter derrubado 28 dos 31 drones lançados pela Rússia durante a madrugada deste domingo. A Ucrânia anunciou também que derrubou dois mísseis. Foram alvos dos ataques cidades nas regiões sul e oeste do país. Em Odessa, no sul da Ucrânia, os destroços de um drone derrubado provocaram danos em instalações portuárias e edifícios em um dos bairros da cidade. Os ataques são constantes entre os países e a Força Aérea da Ucrânia monitora para conseguir derrubar os artefatos. Os últimos ataques registrados ocorreram em meio às comemorações de Natal. E pela primeira vez, cristãos ortodoxos celebraram a data na virada de 24 para 25 de dezembro, para seguir o calendário ocidental, o que representa uma ruptura com Moscou.